E logo hoje que eu saí com a minha namorada Tô aqui vendo o jornal, coluna social, gente Olha, bom dia a você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade A gente tá aqui com o nosso Em Tempo, tudo agora 50 centavos, eu tava vendo aqui, ó Aniversário do chefe, do fim de semana que aconteceu E aí o Fernandinho, o Fernando Coelho cobriu tudinho, ó Tá aqui, ó Porque aqui no nosso jornal você também encontra, né? Você encontra aqui as notícias de celebridade, aqui as notícias sociais e tudo E olha, deixa eu dizer uma coisa pra você Jornal de hoje, proposta rejeitada Olha aqui, ó Manchete do nosso jornal Que trata, né? Um assunto que a gente não pode deixar de mencionar jamais Enquanto tiver essa paralisação Obviamente que era uma proposta indecente, né? Nem Demimu aceitaria essa proposta Baixa mais um pouquinho aqui pra mim pra eu mostrar aqui, ó Professores estaduais mantém Mantém a paralisação Inclusive o Itadeu de Souza já trouxe no boletim hoje Que ele tava de madrugada lá em frente à coordenadoria da Seduc em Parintins E trouxe hoje de manhã também aquela choveta em Parintins Os professores não arredaram o pé lá da coordenadoria da Seduc Que fica lá em Parintins Destaque da proposta Segue a paralisação dos professores estaduais É uma vergonha aí, isso é um absurdo Se fosse outra categoria aí que trouxesse mais perigo de caos Aí já fazia logo Já tinha logo a conversa Fica empurrando pra barriga Chama todo mundo pra conversar Senta na mesa E só acaba a reunião quando chegar no acordo É assim que tem que ser Chama o dirigente da paralisação Senta na mesa Olha, só vai acabar essa conversa quando a gente chegar no acordo É assim que tem que ser 10 horas e 58 minutos Você que é professor Vamos conversar de novo hoje? Liga pra gente 3307-39-51 3307-39-52 É o nosso telefone pra contato Pra você manter esse papo reto com a gente Nosso WhatsApp também tá conectado com você 994-21-7147 Manda sua foto, manda seu vídeo Estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo Aguardando pela sua foto e pelo seu vídeo, tá? Reclama, reclama da rua Reclama da falta d'água Reclama aí do que tá, do buraco Se tiver bananeira no buraco, reclama também Porque a gente vai lá pra Alvorada hoje Pra trazer denúncia da comunidade E hoje tem prêmios Agora a premiada de hoje Vem lá da Três Elefantes Importadora Três Elefantes O novo conceito em maquiagem Tá aqui um kit com perfume Paleta de sombra Pó facial Batom latica E uma sacolinha Show de bola pra você que tem do outro lado Pra participar é fácil Quando a gente ligar pra você Você não vai dizer alô Você vai dizer Importadora Três Elefantes O novo conceito em maquiagem 3307-3950 É o telefone pra você participar Do nosso agora premiado Mas você pode participar de qualquer jeito no programa Alô Facebook Pessoal que tá ligado com a gente pelo Facebook Oi, tudo bem aí? Quero Facebook hoje, hein? Daqui a pouco você para aí as mensagens do Facebook Pra gente que tá conversando comigo pelo Facebook Eu quero ouvir o Facebook Eu quero ver o Facebook aqui nessa tela hoje, hein? 10 horas e 59 minutos Enquanto isso vamos trazer os destaques Do nosso programa da comunidade de hoje Na Ronda Policial O homem é executado com tiros de pistola Quando saia de uma partida de futebol Na quadra do Conselho de Desenvolvimento Comunitário Fica lá no Coroada Destaque de Polícia que a gente vai trazer pra você Vamos trazer também Dois outros homens foram executados a tiros Na noite de ontem Na zona norte de Manaus As mortes aconteceram em um intervalo de apenas uma hora Prestem atenção porque uma das vítimas Inclusive foi metralhada Isso é destaque de execução É importante que a gente traga pra você Envolvimento com o tráfico de drogas Infelizmente E armamento pesado Sabe o que é uma metralhadora Nas mãos de uma facção criminosa? Uma metralhadora nas mãos de uma organização criminosa? É destaque que a gente vai trazer pra você Na madrugada de hoje 10 infratores Fortemente armados Invadiram o hospital psiquiátrico Eduardo Ribeiro E com o auxílio de um maçarico Arrombaram o caixa eletrônico Imagina o pânico de funcionários E pacientes Porque eles renderam os funcionários E os pacientes E deixaram eles rendidos por pelo menos uma hora Foi o tempo que demorou pra poder arrombar aí O caixa eletrônico É destaque que a gente vai trazer pra você Na denúncia da comunidade de hoje A gente vai trazer Você que mora Você que mora nas zonas leste e norte Mais de 40 pontos de Manaus Vão ficar sem água A partir de amanhã Olha só o destaque Isso aqui é o serviço Que a gente está trazendo pra você Serviço de manutenção de água O serviço de água vai ser interrompido Que vai ter manutenção E substração elétrica Atenção que a gente vai trazer pra você Essas informações aí Direitinho Presta atenção E vamos fazer informações de parintins Tadeu de Souza acompanhou toda a saga Dos professores lá da ilha Eles que estão acampados Em frente à coordenadoria da Seduc Do município Chega mais um dia Tem mais um dia de manifestação Você que está aí do outro lado Fica ligado Chega mais Chega aqui no nosso programa da comunidade Liga pra gente Porque o agora Desta terça-feira Já começou 11 horas e 1 minutinho Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A gente vai trazer pra você Que uma pesquisa feita Apontou que 7 entre 10 brasileiros Não tem plano de saúde O que faz com que muitos Utilizem o serviço público de saúde Mas por causa da superlotação E da falta de recursos Os usuários Estão cada vez mais insatisfeitos Com o serviço É o que a gente acompanha na reportagem Ainda era madrugada Mas a fila na escadaria Do Panda Codajás era grande Seu Janderson Chegou por volta de 3 horas da manhã Pegar um fono Fono Marcar pra minha filha Você vai marcar a consulta pra sua filha? É E pra isso você tem que chegar aqui de madrugada? Se não, não marco Se eu sou 10 fichas pra ele A quantidade de pessoas dormindo no chão Chama atenção Muitos são idosos Como este aposentado Que está na fila Desde o início da tarde de domingo Para tentar uma vaga com o cardiologista A mulher trouxe na minha janta Ela chegou aqui 9 horas da noite E todo dia é isso aqui A situação se repete em outros hospitais Na Fundação Alfredo da Mata A fila começou meia noite Se a gente não vier cedo Assim a gente não consegue A gente pode ver que já tem quase 30 pessoas na fila Não dá nem 5 horas Sendo que daqui a mais meia hora Já vão entregar E tratar também, né? Se não vier, não consegue Já no hospital e pronto-socorro Adriano Jorge Quem aguardava a entrega das fichas Para a consulta Estava praticamente na rua Os portões só abriram Depois da chegada Da nossa equipe de reportagem Tudo isso é reflexo Da falta de recursos E principalmente da grande procura Pelo Sistema Único de Saúde Uma pesquisa feita pelo SPC Apontou que entre 10 brasileiros 7 não possuem planos de saúde particulares Por isso, essas pessoas Acabam migrando para o SUS O grande aumento de usuários Que nós entendemos Foi pacientes que estão empregados Você vê o número de desempregados É bastante grande Alguns milhões de desempregados E evidentemente Eles, a grande parte Tinha um plano de saúde E hoje não os tem mais O valor médio de um plano de saúde É de 440 reais por mês E muita gente Não tem condições de pagar Como a dona Lucila A aposentada Precisa fazer uma cirurgia No olho esquerdo E aguarda o procedimento Em uma fila Com mais de 300 pessoas O problema É que a espera Já dura dois anos Estou esperando Mas eu até estou pensando Para a semana Já correr atrás De outro encaminhamento Para mim Para outro lugar Mas os usuários Não são os únicos A reclamar do SUS Segundo o Conselho Regional De Medicina do Amazonas A categoria tem sofrido Com a falta de recursos Básicos para trabalhar Platão 28 E o João Lúcio Que atende cirurgia vascular Não tem prótese arterial Se algum paciente Tiver uma lesão arterial E tem necessidade de prótese Ele está sujeito Ou a perder a extremidade Ou a morrer Por falta de prótese E assim outros medicamentos Insumos básicos Anticoagulantes não tem Para ele A solução precisa partir Do poder público Com a construção De mais hospitais E a contratação De novos profissionais Da saúde Mas enquanto nada é feito Quem depende Da saúde do Estado Vai continuar sofrendo Com a demora E a superlotação Dos hospitais Olha, deixa eu dizer Uma coisa para você É destaque também No nosso jornal de hoje Vou pegar o jornal aqui Só para te mostrar uma coisa Porque o comentário Que eu quero fazer Com relação a essa denúncia Que a gente está trazendo Na reportagem Fala disso aqui Olha aqui Pega aqui, Eric Para mim 30% só Dos cidadãos Declararam imposto de renda O imposto de renda É um dos maiores impostos De pessoa física Que se paga 30% 70% devem declarar Até o fim Do mês de abril O prazo é até o dia 30 de abril Tem muita gente Que paga o imposto de renda E além de ver Os descontos Direto na folha Direto na fonte Ainda tem que pagar Parcela Para o imposto de renda Um país decente Um país de primeiro mundo É importante que eu diga Aqui para você Um país de primeiro mundo Um país decente Não precisa de plano de saúde Porque se está Na nossa Constituição Que saúde É dever do Estado E direito de todos Independente de quanto Eu ganho por mês Eu pago imposto Não pago? Eu tenho que ter direito A saúde Eu não tenho que pagar Plano de saúde Se eu pago Uma carga tributária De quatro meses Dos doze que eu trabalho Vejam vocês De doze meses Que eu trabalho Quatro meses Eu trabalho Só para o poder público Quatro meses Quatro meses Dos meus rendimentos Dos seus também Não é só do meu rendimento Márcia, não Rendimento do Maurício Do rendimento do Eric Do rendimento da nossa produção Aqui toda Quatro meses Vai para o poder público O meu dinheiro Vai para o Estado Se o meu dinheiro Vai para o Estado No mínimo O que eu deveria ter De retorno? Iluminação pública Infraestrutura adequada Saúde pública Saúde pública Saúde Eu tenho que ter direito A usar a saúde do Estado Mas infelizmente A nossa saúde é falida E aí Quem não tem condições De pagar o plano de saúde Além dos quatro meses De imposto que paga Fica assim Olha só isso E olha Vou dizer uma coisa para você O repórter entrou de madrugada Para poder acompanhar Esse sofrimento Dessas pessoas O repórter foi um dia Só lá De madrugada Para acompanhar Essas pessoas estão todos os dias Pleiteando e reclamando Olha aqui Aí quando o repórter chegou lá Todo mundo abriu o portão E mandou todo mundo Esperar do lado de dentro Quer dizer Se tem uma equipe de reportagem Na porta da unidade de saúde Põe todo mundo para dentro Pode sair Pode sair de sereno Olha Vem cá Vem cá Vem cá Pode sair de sereno Diga Nilza Que horas o repórter chegou lá Teve gente que chegou 10 da noite O repórter chegou lá Na porta Lá da fila 4 horas da manhã 4 da manhã E as pessoas passaram a noite toda Do lado de fora A noite toda Elas só entraram Porque o repórter chegou E o segurança falou Eita gente Porque vai virar notícia Isso aqui Vai virar notícia Porque vocês estão aí fora A gente sabe que vocês estão aí Todos os dias Mas hoje o repórter chegou Vai virar notícia Idoso Sentado Com a perna lá Segura Cadê a imagem do idoso? Mostra pra mim a imagem do idoso aqui Mostra aqui a imagem do idoso Gente olha Quantos idosos Aí existe uma lei de prioridade Tem uma lei Determinada Uma lei Em vigor Que dá prioridade em fila Que dá prioridade em assentos De órgão público E do transporte público O idoso pode sentar O idoso tem que sentar Mas na fila do SUS Não tem prioridade Na fila do SUS O idoso senta no chão Cadê a imagem do idoso? Põe pra mim aqui Na fila do SUS Esse não Esse ainda está sentado na cadeira Tem um que está sentado No papelão No chão Um magrinho Segurando a perna Logo no início da reportagem Eu vi Tenta procurar aí Logo no início da reportagem O idoso está sentado no chão No papelão Nessa fila Eu quero saber Quando é Que a gente vai parar De noticiar Problemas de saúde E está um caos Você está vendo lá O presidente do Conselho Regional De Medicina Dizendo Que não tem prótese Para a artéria Ninguém é obrigado A saber o que é prótese A artéria está lá É uma veia Uma veia Só que é uma veia Que sai do coração É artéria Que bombeia o sangue Para o teu corpo E aí por qualquer tipo Ou acidente de trânsito Ou qualquer coisa da vida Rompe Existem próteses Pensadas por cientistas Por médicos Que salvam a sua vida O Estado não tem O Estado não tem Por isso que o médico Precisou fazer Cadê essa imagem aqui Olha aí Deitado no chão Idoso, gente Jogado no chão E ele só entrou Na unidade No mínimo No mínimo A Secretaria Estadual de Saúde No mínimo Tinha que organizar Um ambiente digno Para essas pessoas Para elas não ficarem É um relento Porque deixa eu dizer Uma coisa para vocês Se chover Se chover Elas vão ficar aí Debaixo de chuva Elas não vão sair Da porta Da unidade de saúde Não vão Elas vão ficar aí Debaixo de chuva Pessoas doentes São pessoas doentes Que estão precisando De atendimento de saúde 3307-3951 E 3307-3952 Eu quero ouvir você Que está aí do outro lado Você já ficou em fila? Fila de unidade de saúde Para poder marcar a consulta? Porque tem o sistema de regulação Tem o SISREG O SISREG É um sistema de regulação De consulta De exame Muito bem pensado É um sistema inteligente Que funciona Desde que tenha consulta Para poder largar o sistema E atender os pacientes E atender a demanda É um sistema inteligente Porque antigamente Só para você entender Enquanto vou Está aí o idoso É essa imagem que eu quero Olha isso Olha isso Eu tenho um pai De 82 anos de idade Ainda bem que eu consigo Pagar um plano de saúde Para o meu pai Com muito sacrifício A gente consegue pagar Mas olha só Eu vejo meu pai Nessa agonia 3307-3951 3307-3952 É para você ligar para mim Eu quero falar com você agora Liga para mim Que eu quero falar com você agora Você que está passando por problema Com a Secretaria Estadual de Saúde Porque a gente está vendo aqui Um caos na saúde Um caos Um caos na Secretaria Estadual de Saúde E a gente está vendo que os médicos Apesar da boa vontade De toda a técnica De todo o estudo Não tem instrumento para trabalhar Para atender as pessoas E olha O orçamento da Secretaria Estadual de Saúde É um orçamento milionário Tanto que se envolveu Num super esquema de desvio De tanto dinheiro que tem Na Secretaria Estadual de Saúde Não tem que se contestar A gente está trabalhando Com a vida das pessoas A gente está trazendo aqui A denúncia dos professores Os professores estão paralisados Eu sempre disse Que quando falta recurso Na Secretaria Estadual de Saúde Morre gente Morre gente E aí vai fazer o que? Vai deixar essas pessoas aqui? Isso é uma indignidade Isso aqui é uma falta de dignidade Isso aqui não é pensar o cidadão Isso aqui não é pensar as pessoas Eu vou dizer uma coisa para vocês A saúde é o principal fator de qualidade de vida A pessoa para poder pensar qualquer coisa na vida A primeira coisa que tem que ter é saúde Porque quando você tem saúde Você nem liga para a rua esburacada Apesar de também ser obrigação do Estado Agora imagina que nós trazemos denúncias aqui Nós vamos trazer denúncias aqui hoje No nosso programa De buraco Que a pessoa não tem condições de levar o parente doente Para o hospital Só que quando chega lá com o parente doente O hospital não tem condições de atender esse parente O hospital não tem estrutura Para atender uma grávida Que quer fazer uma cesárea Que precisa fazer uma cesárea Tem que tirar o menino da barriga E a gente viu Que teve médicos que reclamaram Que ele não tem compressa cirúrgica A compressa cirúrgica Apesar de ter um bisturi elétrico Que vai cautorizando no corte Vai sangrar a cirurgia da grávida E tem que ter uma compressa Para poder fazer a pressão E estancar esse sangramento Não tem Tem telespectador na linha do programa da comunidade Eu quero falar com você A ligação vem lá do Tancredo Neves Atenção Alô 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 Pois não Com quem eu falo Falo com Sidney Sidney Você vem do Tancredo Neves Sidney Você usa o sistema único de saúde Você usa as unidades da SUSAN Da Secretaria de Saúde Isso Eu uso Só que eu não estou conseguindo agendar Uma consulta para ortopedista Ortopedia É o tendão de Aquiles Da Secretaria Estadual de Saúde Ortopedia No Adriano Jorge Não é isso? Na Fundação Adriano Jorge? Sim Qualquer lugar que você quer, né? Isso, qualquer lugar Como eu fui atendido pelo Eu fui atendido pelo João Lúcio Eu tenho que agendar direto lá no João Lúcio Mas não consigo Falou que tem que ir pela madrugada E ter sorte para ter vaga E ter sorte para ter vaga É... Você chegou aí no SISREG No sistema de regulação do próprio João Lúcio E não conseguiu marcar essa consulta, né Sidney? Isso Não consigo Tem quanto tempo que você fez esse atendimento lá no João Lúcio? Eu estou acidentado Eu estou há quase 20 dias E não consigo agendar o ortopedista Você está há quase 20 dias Você chegou no João Lúcio o quê? Por causa de um acidente? Isso Um acidente morto Você quebrou a perna? O pé Quebrou o pé E você precisa de uma prótese, é isso? De uma prótese Você precisa de uma prótese Para poder fazer a cirurgia Eu preciso só de... De ser atendido pelo ortopedista Para ver se precisa de cirurgia Teu pé está imobilizado ainda? Está imobilizado Sidney Ele precisa ser atendido na Fundação Adriano Jorge Em qualquer fundação Para poder ver o raio-x e saber se você vai precisar de uma cirurgia Você quebrou que parte do pé? O tornozelo? A parte da frente? A parte da frente A parte da frente do pé? A parte da frente Sidney 20 dias Você tem ido lá todos os dias no João Lúcio? Ou você só foi nesse dia e não conseguiu a consulta? Só o dia de segunda-feira O médico que te atendeu lá no João Lúcio Disse se você ia precisar de uma cirurgia ou não? Não, porque João Lúcio é um corre-corre Desde que eu fui atendido Eu estava tendo uma situação lá E era um corre-corre E era pouca gente para atender Era pouca gente para atender Fala com a nossa produção Produção, vamos tentar manter contato com a Secretaria de Saúde Para ver se consegue a consulta do Sidney É importante que a gente dê essa atenção para o telespectador Já que a gente está pedindo aí, né? O telespectador ligar Pega o telefone Fala com a nossa produção, Sidney, por favor Que a gente vai tentar ver se consegue conversar com a Secretaria de Saúde Para saber qual é a dificuldade E por que não está conseguindo o ortopedista Deixa eu dizer uma coisa para você A Secretaria de Saúde do estado do Amazonas Ela tem algumas dificuldades com algumas especialidades Neurologia Nefrologia Urologia Ortopedia São algumas das especialidades que tem poucos profissionais E poucos querem fazer serviço para a Secretaria Estadual de Saúde Então acaba enfrentando dificuldade com relação à marcação de consulta Nós temos a Fundação Adriano Jorge Que atende a ortopedia De quem não está numa situação de urgência e emergência Ou seja, não está com o pé quebrado agora, nesse momento Foi atendido pelo João Lúcio João Lúcio manda para casa e manda procurar um ortopedista Não sei qual é o caso do Sidney Mas normalmente fraturas, pé, tornozelo, precisa de cirurgia E aí ele vai enfrentar mais uma saga O ortopedista vai ver lá o raio-x dele E vai dizer Ih rapaz, isso aqui é cirúrgico, viu? Precisa de cirurgia Ele vai ter que entrar na fila para fazer a cirurgia E vai ter que entrar na fila para conseguir as próteses Para poder botar no pé dele E prótese, quando a gente fala prótese Qualquer coisa que simule partes do corpo humano Então a gente vê Parafusos que vão fazer a junção dos ossos lá Arames para poder costurar E tentar fazer com que o osso grude no outro ali Com maior rapidez Isso é cirúrgico E aí a outra pergunta que não quer calar Tem médico, conseguiu ortopedia Já tem 20 dias que ele foi atendido E está lá com o pé dele imobilizado Se o Sidney é uma pessoa que trabalha Não sei se o Sidney trabalha Acabei não perguntando do Sidney Ele já está 20 dias trabalhando na luta Com o pé quebrado 20 dias Sem nenhuma expectativa de atendimento E depois que ele conseguir o atendimento Vai ser outra saga para ser operado Porque a Fundação Adriano Jorge opera Depois de 6 meses, 7 meses, 8 meses Infelizmente 11h17 a gente vai lá para o União da Vitória Agora eu quero ouvir você Que está com um problema de saúde no Estado Atenção A gente está mostrando aqui Uma situação dramática que vive o Estado Alô 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 Com quem eu falo? Ana Paula Ana Paula Qual é o problema que você enfrenta Com relação à tua saúde, Ana Paula? É em relação à minha mãe Minha mãe está há mais de um ano Nessa fila de espera do SICREG Para fazer uma transvaginal Um exame que geralmente era para ser simples, né? Mas só que não conseguiu Até hoje Está lá Até hoje não marcaram É um absurdo E quando a gente vai lá se informar O que eles falam? Para a gente ir atrás da carreta da mulher Porque pelo SICREG não estão marcando A carreta da mulher do município? Isso, a carreta da mulher Presta atenção Olha, o que que... E nós temos o Instituto da Mulher Nós temos o Instituto da Mulher Que é para fazer Fazer esse atendimento só da mulher Agora, a Ana Paula Aqui, quantos anos tem tua mãe, Ana Paula? A minha mãe tem 45 45 anos Vocês são exames de rotina, né? É Que ela precisa fazer Não, não era de rotina não Era porque ela tinha mioma Aí o médico pediu para ela ficar fazendo Não é contínua, assim De 3 em 3 meses Para poder ver se o mioma está crescendo Se não está crescendo Qual é o tamanho que o mioma está, né? É Um ano esperando por uma ultrassonografia Mais de um ano Vai fazer dois anos agora Vai fazer dois anos esperando Qual é a unidade que você procura Para tentar marcar esse exame da sua mãe? Ah, que eu fui marcar Foi na Santa Salvinas Salvo Beló, Salve S Ah, você foi para uma unidade básica de saúde Isso Unidade básica de saúde é do município Não é do estado Você tentou marcar esse exame no estado? Não, não Não tentou Porque quando eu for Eles falam para a gente Procurar a carreta da mulher A carreta da mulher Que é a carreta básica de saúde E aí a gente enfrenta uma outra dificuldade Que é com relação ao município Tem que tentar manter contato Com a Secretaria Municipal de Saúde Viu, diretor? Porque ela está reclamando Que tem dois anos Que ela não consegue o exame E a reclamação dela é Dessa vez aqui Nesse caso aqui É do município Da Censa Ela está buscando Na unidade básica de saúde E aí ela não está conseguindo Fazer o atendimento O estado também faz esse atendimento De exames de ultrassonografia De exames de ressonância magnética Exames que são No caso da ultrassonografia transvaginal Exame barato Relativamente barato Barato para o estado Não é barato para o individual Para a pessoa Para a pessoa física Não é barato Porque eu não tenho que ficar dispondo de dinheiro Se eu tenho o serviço único de saúde A Secretaria de Saúde Para poder me fazer esse atendimento Mas o ideal O ideal É que não espere Porque em dois anos Olha, eu tenho um mioma Estou aqui Vou dizer para você É uma coisa normal Eu tenho um mioma Em quatro meses Cinco meses O meu mioma cresceu Exageradamente Se essa mulher Está precisando controlar O tamanho do mioma dela E em dois anos Ela não conseguiu fazer Uma ultrassonografia Para poder fazer o exame Para poder ver Qual é o tamanho do mioma Aí É para acabar Sabe Deus Que tamanho que está esse mioma E se ela está sangrando Nós mantivemos contato Com a Secretaria Estadual de Saúde Para tentar entender aí Como é que está essa situação Do SISREG O SISREG É um sistema de regulação De exames e consultas Para poder fazer esse atendimento Da população E não deixar ninguém desassistido E a Secretaria disse Que vai implementar o SISREG Que vai intensificar A utilização do SISREG E os agendamentos Não poderão mais ser feitos Nas unidades O que acontece hoje? Você sai de uma situação De urgência e emergência Ou até de um consultório Que você de repente Foi num clínico Ou num CAIME Ou num CAIC E ele sai de lá Com um encaminhamento Para uma unidade Para uma especialidade médica Lá mesmo no CAIC E no CAIME Tem um escritóriozinho Do SISREG Tem uma sala do SISREG É um balcão do SISREG O que a Secretaria Está tentando fazer É unificar isso E não tem mais SISREG Nas unidades Vai ser unificado o sistema Para que ninguém mais Fique sem atendimento 11 horas e 22 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Olha só Fiquem ligados Que vai faltar água Amanhã na cidade Principalmente nas zonas Norte e Leste Atenção Vai ter manutenção Na subestação elétrica Presta atenção E vamos encher os baldes Daqui a pouco A gente vai dar mais detalhes Sobre ele